Fala rapaziada, eu tô gravando esse vídeo aqui, sem edição, pra avisar que pela décima segunda vez, derrubaram minha conta. Então, eu já fui Rayan, verificado, Rayan 3, Rayan novo, Projeto Rayan, cara, eu tive 13 contas no Instagram e todas elas foram derrubadas, tá ligado? Ah, Rayan, mas você fala um monte de merda, cara, é o seguinte, já foi provado, tá, que com qualquer 50 mil reais você paga aqueles serviços de dark da internet e você derruba qualquer conta. Então, fazendo essa conta aqui, gastaram mais de um milhão de reais para derrubar o Rayan. Significa que as pessoas que querem ver o Rayan no lixo, elas têm muita grana, tá, querem pisar no Rayan porque, cara, aparentemente o Rayan não tem medo de nada, nem de ninguém e não tem nada a perder, tá? É, cara, isso dói? Dói pra caraca. Só que, eu caindo pela décima terceira vez, ela dói muito menos que a primeira, tá ligado? Então, rapaziada, é, só pra avisar vocês que eu vou estar no perfil coube.hb, tá? Vou deixar aqui na descrição, coube.hb, se quiser falar comigo. Hoje, a partir de agora, eu sou uma PJ, tá, uma pessoa jurídica. Vamos ver, tá, se vão derrubar uma décima quinta conta, agora, sem o nome do Rayan, entendeu? Vamos ver se é só o CPF do Rayan que está cancelado, que está censurado. E tem uma outra parada aqui, a gente já colocou advogado na causa, é... Já viu uma porrada de gente conseguindo o perfil de volta, eu perdi 14 perfis e nada. Cara, por que eu tô gravando isso? É triste pra caraca, meu business inteiro dependia do Instagram, eu tinha um curso chamado Milionário com Instagram, que tipo, é... Virou até chacota, porque é um milionário sem Instagram. O seguinte, rapaziada... Quando... Isso é bíblico, tá? Quando te dá um tapa na face esquerda, você vira à direita e você continua lutando, tá? O que seus inimigos, ou qualquer pessoa que tenha hate, que tenha inveja de você, é que você caia e fica lá embaixo, tá ligado? Então, tem uma diferença muito grande entre quem é frágil, entre quem é resiliente e entre quem é antifrágil. O frágil, você bate nele e ele quebra, fica pelo caminho, vira estilhaço. Quem é resiliente, ele apanha e continua ali, tá? Cara, quem mexe com o Rayan não tá pronto para mexer com alguém que é antifrágil. Você já viu repetidas vezes, na minha biografia, eu tenho 31 anos, a minha vida inteira foi isso, tá? Você bate em mim, eu caio e vou para o fundo do poço, mas aquilo ali me deixa cada vez mais forte, tá ligado? Maior e mais forte. Lembra da primeira conta que caiu, tá? E um cara, Beautiful People aí, que vocês se amarram, no mesmo dia me ligou, estendendo a mão. Cara, eu tava desesperado naquele dia. A resposta daquilo foi, Rayan, eu tinha, sei lá, 5 mil inscritos no YouTube, hoje eu tenho 500 mil, porque, cara, eu concluí que não se coloca todos os ovos numa caixa só. Você não constrói castelo em terreno alugado. Graças a Deus a gente tem a Colby, a gente tem mais de, putz, 700 mil pessoas na base, tem nossa galera na Colby Club, tem contas de contingência, tá? Então hoje você vai seguir a colby.hb e também você vai entrar no Telegram, tá? Porque assim, o Instagram vai cair como caiu 20. Gente, mas você acha que o Rayan vai desistir? Tipo, eu, do patamar que eu estou, se eu baixar a guarda, olha aquela galera toda, aquela galera toda que se inspira em mim pra fazer alguma coisa. O cara que veio da periferia, do subúrbio, da favela, e vê o Rayan lá em cima viajando o mundo, se conectando com pessoas, pegando mulher russa, tá ligado? O cara se inspira. O que esse cara vai pensar? Ele vê o Rayan que toma porrada pra caraca, é cancelado, é censurado, tá? Por pessoas grandes, tá? Porque, cara, pra ter 50 mil, pra ficar comprando esses robôs de seguir, tá? Vou te explicar como é que eles fazem. Eles colocam muita gente pra te seguir, tá? Do mesmo tipo, vai, você, cara, você ganha vários seguidores assim do nada, coloca muita gente pra te seguir. Pá, 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 pá. E aí eles apertam o botão, todos esses perfis que estão te seguindo, eles vão lá e te denunciam na mesma hora. Tipo, no automático. Tá ligado? Cadê a tua conta cai? Entendeu? É... É isso. E pra isso, cara, é caro fazer isso. Porque você precisa de um contingente de pelo menos, sei lá, 10% dos... É uma parada assim, tá ligado? Eu, para eu construir meu caso no juiz contra o Facebook, contra o Instagram, eu tive que mostrar, rapaziada, olha como é que funciona. Vamos aqui, pá, 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 derrubar essa conta, cara. É isso. Tá ligado? Então, rapaziada, as pessoas tentam me calar com o processo, não conseguiram porque eu ganhei todos, tá? Ah, e é impressionante como as pessoas que colocam o processo no Rayan, elas querem calar o Rayan para que o Rayan não fale o nome delas. Por quê? Porque tem teto de vida no passado. E a única pessoa que tem coragem de expor o teto de vida dessas pessoas tão perfeitinhas não é, cara, não é ninguém, tá ligado? Rayan. Irmão e irmã, uma mensagem aqui que fica registrada. Eu vim aqui para a Califórnia e eu vim visitar a minha família no Natal. Hoje é dia 21, 21 de dezembro de 2021. Eu faço um depoimento público e eu prometo a você, tá, que confia em mim, no meu conteúdo, que se inspira em mim, tá, que me vê como um exemplo de qualquer coisa. Cara, eu não vou baixar a guarda. E você que tá me assistindo aí, você não devia baixar a tua guarda pra nada, tá ligado? Porque, cara, quem tem Deus por trás, quem tem fé, tá, a vida nunca tem fim. Igual aquela música do Rapa, pra quem tem fé. Então, rapaziada, vão tentar te derrubar. Mil cairão ao teu lado, 10 mil a tua esquerda e você continua ali, ó. Pá, 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 pá. É triste, é triste, mas tá aqui meu depoimento público. Isso não vai me desanimar. E eu tô cada vez mais forte. E 2022 é pica, vai ser pica pra quem tá na guerra e especialmente pra quem tá lutando do meu lado. Tá ligado? Vamos lá seguir o coube.hb. Lá na coube.hb e no Telegram eu vou avisar qual é a conta de contingência. Porque do jeito que esses caras estão aí, vão derrubar mais uma, tá? Desde 2019 foram 13 contas derrubadas. 13. 13 contas derrubadas. Tá? Rayan14 foi a última. Estou na coube.hb agora. Tamo junto. E é só o começo. Só o começo. Não vou me derrubar. E se inscreve aí no canal, me chama no Telegram. Valeu.